A frustração com o desempenho da atividade econômica no Brasil e em outras partes do mundo voltou a pesar sobre os mercados financeiros na quarta semana de abril. Os dados do Caged, mostrando queda na geração de empregos no Brasil, assustou os investidores porque confirma que a esperada recuperação da atividade econômica pode demorar ainda mais do que se esperava. Em março, houve um fechamento líquido de 43.196 vagas com carteira assinada. Esse resultado surpreendeu negativamente os analistas que esperavam que o Caged revelasse uma geração líquida de 70 mil novos postos de trabalho. No exterior também existem sinais de atividade econômica mais fraca. Isso levou alguns dos bancos centrais a voltarem a agir, ou cortando juros ou adiando aumento das taxas. Isso aconteceu, por exemplo, no Banco Central do Japão, da Suécia e do Canadá. Tudo isso para fazer frente a um quadro de atividade bem mais fraca. Embora os Estados Unidos tenham mostrado um crescimento mais forte do que esperado no primeiro trimestre, de 3,2%, antiprojeção de 2,1%, a preocupação com a capacidade do mundo voltar a crescer ainda mantém os investidores em alerta. E como consequência desse ambiente de maior incerteza, os investidores estão procurando ativos mais seguros. Um desses ativos é o dólar, que voltou a se fortalecer em relação às principais divisas do mundo. Esse movimento global agrava o desempenho do Real, que também sofre com as dúvidas sobre a evolução da reforma da Previdência. A semana até terminou com algumas boas notícias de que o governo fará esforços para tentar votar a reforma no plenário da Câmara ainda no primeiro semestre. Mas isso não elimina a cautela. Isso ficou claro durante a semana, quando a ansiedade em relação à sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovaria a admissibilidade do projeto, contribuiu para que o dólar tocasse os R$ 4. Na sexta-feira, o dólar teve um alívio expressivo e fechou o cotado perto dos R$ 3,92. Já o Ibovespa recuperou os 96 mil pontos, o que significou uma valorização na última semana. Mas nos dois casos, há uma clara posição cautelosa dos investidores. E na primeira semana de maio, os dados de atividade continuam no foco. No Brasil, será divulgada a produção industrial de março. Na terça-feira, sai a PNAD contínua, que trará a taxa de desemprego de março. E no exterior, será divulgado o PIB da zona do euro também na terça-feira. Mas o grande destaque será a reunião do FED, o Banco Central Americano, que vai acontecer no dia 1º de maio, quando não haverá negócios no Brasil por causa do feriado do Dia do Trabalho.